A Uniara recebeu pela 14ª vez consecutiva o prêmio Top of Mind. O evento que homenageia as marcas mais lembradas sobre diversos ramos da cidade aconteceu na quarta-feira, dia 31 de maio, no Clube Araraquarense. E para falar melhor sobre o assunto, estou aqui com o Fernando Mauro, pró-reitor administrativo da Uniara. Muito obrigada, Fernando. Fernando, para você, o que é fundamental para ter ganhado esse prêmio como universidade? O prêmio foi muito orgulho para a gente receber pela 14ª vez, como você disse. E a Uniara ganhou na pesquisa, que sempre apareceu na cabeça de todo mundo, como o nome já diz, quando se fala em universidade aqui em Araraquara, as pessoas já, instintivamente, pela nossa grandeza, pela qualidade dos nossos alunos, funcionários e professores, a gente ganhou o prêmio novamente como a melhor universidade, lembrada na cabeça de todo mundo. E por ser a 14ª vez consecutiva, teve um diferencial nesse último? Foi muito bacana, porque eles usaram, na hora da chamada de ganhar o prêmio, como todos os outros lá ganharam no seu segmento, que foi a primeira vez que o nome Universidade de Araraquara aparecia. E está sendo fixado na cabeça de todo mundo, as pessoas que gostam da Araraquara. A Uniara agora, não como centro, mas como Universidade de Araraquara. E é isso que a gente quer e a gente deseja sempre ganhar. Com essa mudança de centro universitário para a universidade, você acha que impulsionou ainda mais ter ganhado o prêmio? Sem dúvida, porque como o centro chamava a Uniara, isso já tinha o nome já fixado há muitos anos, com esporte, com qualidade de ensino. Agora, já chamando Universidade de Araraquara, as pessoas ficam mais interessadas, porque a pesquisa é uma coisa grandiosa que aumentou aqui. Então, nós estamos sendo procurados nos nossos vestibulares, porque a escola é boa e é sempre lembrada. Muito obrigada. Tainara Fontana, para o repórter Uniara. Música 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 Música